Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Criador do Universo, assombra e a luz alternais, e dando tempos ao tempo, dos seres todos cuidais. Qual pregoeiro do dia canta nas noites o galo, separa a noite e a noite, brilhando a luz no intervalo. Também por ele acordada, a estrela da alva brilhante, expulsa o erro e a treva com sua luz radiante. Seu canto os mares acalma, ao navegante a vigora, A própria pedra da igreja, ouvindo o cântico, chora. Jesus, olhai os que tombam, o vosso olhar nos redime. Se nos olhais nos erguemos, e prantos lavam o crime, Ó luz divina brilhante, tirai do sono o torpor. O nosso alento primeiro, entoi o vosso louvor. Ó Cristo Rei piedoso, a voz e ao Pai sumo bem, Glória e poder na unidade do Espírito Santo. Amém. Admirável é o Senhor nos altos céus, Aleluia! Deus é Rei e se vestiu de majestade, Revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, Vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Levantaram as torrentes, ó Senhor, Levantaram as torrentes, Sua voz, Levantaram as torrentes, Seu fragor. Muito mais do que o fragor das grandes águas, Muito mais do que as ondas do oceano, Poderoso é o Senhor nos altos céus. Verdadeiros são os vossos testemunhos, Refuge a santidade em vossa casa, Pelos séculos do século, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Ao Deus que é, que era e que vem, Pelos séculos dos séculos. Amém. Admirável é o Senhor nos altos céus. Aleluia. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Aleluia. Obras do Senhor, bendizei o Senhor, Louva-io e exaltaio, Pelo século sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor, Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bem-dizei o Senhor Potências do Senhor, bem-dizei o Senhor Lua e sol, bem-dizei o Senhor As Tuas estrelas, bem-dizei o Senhor Chuvas e ovários, bem-dizei o Senhor Grisas e ventos, bem-dizei o Senhor Fogo e calor, bem-dizei o Senhor Frio e árduo, bem-dizei o Senhor Ovalhos e garoas, bem-dizei o Senhor Deada e frio, bem-dizei o Senhor Gelos e neves, bem-dizei o Senhor Noites e dias, bem-dizei o Senhor Luzes e trevas, bem-dizei o Senhor Raios e nuvens, bem-dizei o Senhor Ilhas e terras, bem-dizei o Senhor Louvai-o e exaltai-o pelo século Montes e cor, bem-dizei o Senhor Montes e colinas, bem-dizei o Senhor Plantas da terra, bem-dizei o Senhor Mares e rios, bem-dizem o Senhor Fontes e nascentes, bem-dizem o Senhor Baleias e peixes, bem-dizem o Senhor Pássaros do céu, bem-dizem o Senhor Feras e rebanhos, bem-dizem o Senhor Filhos dos homens, bem-dizem o Senhor Filhos de Israel, bem-dizem o Senhor Louvai-o, exaltai-o, pelo século sem fim Sacerdotes do Senhor, bem-dizem o Senhor Servos do Senhor, bem-dizem o Senhor Almas dos justos, bem-dizem o Senhor Santos e humildes, bem-dizem o Senhor Jovens, Misael, Ananias e Asarias Louvai-o e exaltai-o, pelo século sem fim Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente Sois digno de louvor e de glória eternamente Aleluia Louvai-o, Senhor Deus, nos altos céus Aleluia Louvai-o, no excelso firmamento Louvai-o, anjos seus todos Louvai-o, louvai-o, legiões celestiais Louvai-o, sol e lua e bem-dizeio Louvai-o, vós estrelas reluzentes Louvai-o, céus dos céus e bem-dizeio Louvai-o, e vós, águas que estáis por sobre os céus Louvem todos e bendigam o seu nome Porque mandou e logo tudo foi criado Instituiu todas as coisas para sempre E deu a tudo uma lei que é imutável Louvai-o, Senhor Deus, por toda a terra Grandes peixes e abismos mais profundos Fogo e granizo e vós, neves e neblinas Furacões que executais as suas ordens Montes todos e colinas bem-dizeio Cedros todos e vós árvores frutiferas Feras do mato e vós mansos animais Todos os répteis e os pássaros que voam Reis da terra, povos todos, bem-dizeio E vós, príncipes e todos os juízes E vós, homens e vós, moças e rapazes Anciãos e criancinhas, bem-dizeio Louvem o nome do Senhor, louvendo todos Porque somente o seu nome é excelso A majestade e esplendor de sua glória Ultrapassam em grandeza o céu e a terra Ele exaltou o seu povo eleito em poderio Ele é um motivo de louvor para os seus santos É um hino para os filhos de Israel Este povo que ele ama e lhe pertence Demos glória a Deus Pai Onipotente E a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Louvai o Senhor Deus Nos altos céus Aleluia Assim fala o Senhor Deus Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas E conduzir-vos para a terra de Israel E quando eu abrir as vossas sepulturas E vos fizer sair delas Saberei que eu sou o Senhor Porei em vós o meu Espírito para que vivais E vos colocarei em vossa terra Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço Oráculo do Senhor Cristo, Filho do Deus vivo Tem de pena e compaixão Cristo, Filho do Deus vivo Tem de pena e compaixão Glorioso está sentado Glorioso está sentado A direita de Deus Pai Tem de pena e compaixão Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo E ao Espírito Santo Cristo, Filho do Deus vivo Tem de pena e compaixão Saindo os discípulos Saindo os discípulos Pregavam ao povo Que se convertesce Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo Visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi Seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos Para salvarmos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento abra o nosso pai De conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós sirvamos sem temor Em santidade e justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo Homem Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Saindo os discípulos Pregavam ao povo Que se convertesse Amém Roguemos a Deus que enviou o Espírito Santo Para ser luz santíssima no coração de todos os fiéis E digamos Iluminai Senhor o vosso povo Bendito sejais Senhor Deus nossa luz Que para vossa glória nos fizeste chegar a este novo dia Iluminai Senhor o vosso povo Vós que iluminastes o mundo Com a ressurreição do vosso Filho Fazer brilhar pelo ministério da igreja Esta luz pascal Sobre a humanidade inteira Iluminai Senhor o vosso povo Vós que pelo Espírito da verdade Esclareceste os discípulos de vosso Filho Enviai a vossa igreja este mesmo Espírito Para que ela permaneça sempre fiel a vossa mensagem Iluminai Senhor o vosso povo Luz dos povos Lembrai-vos daqueles que ainda vivem nas trevas E abri-lhes os olhos do coração Para que vos reconheçam como o único Deus verdadeiro Iluminai Senhor o vosso povo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram Para retomarem o bom caminho Dai a todos os que professam a fé Rejeitar o que não convém ao cristão E abraçar tudo o que é digno desse nome Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém